Olá canal da Kikinha Arteira tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe algumas dicas para evitar as fugas e proteger o seu pet durante os fogos. Sabemos que no Réveillon, épocas de jogos de futebol e festas juninas, milhares de cães fogem assustados com os estouros dos fogos. Os cães costumam sair em disparada quando sentem medo, principalmente os que vivem no quintal. São esses que procuram fugir do barulho dos fogos da vizinhança e muitos pulam o muro e correm sem rumo, correndo risco até de serem atropelados. Eles possuem os ouvidos muito sensíveis e não suportam barulho alto. Então, aqui vai algumas dicas para proteger o seu pet do barulho dos fogos de artifício e evitar as fugas. 1. Antecipe o passeio, evitando que o cãozinho sinta-se nervoso na hora dos fogos. 2. Confira se o portão da sua casa está fechado, pois na hora do barulho muitos cães ficam nervosos e acabam fugindo. 3. Os cães sentem-se mais seguros em locais pouco iluminados e silenciosos. 3. Então, prepare um cantinho para ele, coloque ração, água e uma caminha para ele deitar e se sentir bem protegido. 4. Deixe petiscos, águas, brinquedos e no cômodo onde ele vai ficar. 5. Deixe-o ficar dentro de casa durante a queima de fogos. 6. Deixe-o se esconder na hora dos fogos. O seu cãozinho vai querer um lugarzinho seguro para ficar. 7. Não force seu cãozinho a sair do abrigo que ele procurou. Lembre-se, se ele está com medo e precisa se acalmar naturalmente. 8. Feche as janelas para abafar o barulho. Deixe um som agradável para ele não perceber os estouros do lado de fora. Pode ser uma música ou uma televisão ligada. 9. Não deixe seu cãozinho sozinho em casa na hora dos fogos. Fique de olho no seu pet. Se possível, fique perto dele. Tente distraí-lo e acalmá-lo. O seu cãozinho, evitando que ele fique com tanto medo. Cuide principalmente se o seu cãozinho for idoso, por ele pode ter problemas no coração. 10. Se você não puder ficar com ele no momento da queima dos fogos, deixe os livros em um cômodo da casa. Ele vai se proteger debaixo da mesa, das cadeiras, da cama ou de algum outro móvel que o deixe mais seguro. Mas deixe-o à vontade sem coleiras, pois na hora do susto, do medo, eles podem se enforcar. 11. De acordo com especialistas, é besteira colocar algodão no ouvido ou dar calmante. 12. Coloque uma plaquinha de identificação no seu cão. Um pingente na coleira com o nome e telefone de contato do seu animalzinho. E evite o desespero. Bom pessoal, este foi mais um vídeo informativo de caspetes do canal da Quiquinha Arteira. Feito pra você. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Deixe um joinha positivo para nos ajudar na divulgação deste vídeo. E leve essa informação a outros tutores. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte da nossa grande família. Aqui no canal você encontra vídeos e novidades todos os dias. Se você já é inscrito, então divulgue o nosso canal aos seus amigos. Para que ele cresça ainda mais e possa continuar trazendo mais novidades pra você. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo.